oi galera eu pensei em pegar um gol de papai noel sabe para voltar o canal só que eu não achei um gol de papai noel eu achei isso aqui que é eu põe na todo todo ano eu põe na porta para ver se o papai noel deixa boa coisa para mim crescer só que até hoje não deixou nada então vou deixar lá para arrumar então quem tiver interessado em comprar roupa massa louca mesmo é só colar na overdose streetwear que lá tem umas roupa louca nossa essa aqui lá tá ligado massa olha atrás da mina bota fé fi louquíssima se vocês quiserem lá só falar aqui em umas vou deixar o link na descrição do vídeo bota fé então solta a vinheta doido então muitas pessoas ficam no face falando assim ó ou e aí é grava grava sobre você crescer grava sobre não sei o que lá não sei o que lá aí eu vi uma que chamou atenção né o meu mano picles carter cipó sal cipó mandou assim grava sobre as discussões do natal entre famílias e como não gravar uma coisa dessa como não todo natal é assim vou contar a história da minha família porque ó na minha família acho que é uma discórdia do carai porque ninguém conversa o ano inteiro e ninguém aí chega o natal mano vem negro do paulo sul lá do natal mesmo e cola aqui em casa ou a sala fica infestada de gente aí tem umas tia que curte aquelas músicas internacionais como o thriller e sai botando no twitter flashback do diabo lá não sei o que lá e o outro aí faz a mídia secreta aí todo mundo fica aquelas falciano e dando beijo ué amiga amigo caralho mano nossa eu tenho tia tanto primo eu gostava demais do natal quando eu era pequeno não quando eu era novo bem novinha eu gostava eu amava o natal nossa senhora não era natal pra cá papai noel eu nasci eu vou ganhar o alquimê esse ano nossa e até que eu descobri que a minha mãe que botava os presentes de trás da porta aí o natal não virou nada mais nada pra mim gosto de natal porque é o ano do menino jesus né aí minha avó monta presépio aqui em casa pra quem não sabe o que é o presépio é a maquete de quando o menino jesus nasceu os três ex-magos pra quem é católico sem entender e geral sabe é isso aí aí eu gosto gosto bastante sabe mas também gosto que o natal é um é uma véspera que a gente chapa o globo mas todo mundo bebe todo mundo bebe e vai ter o que vai ter catuaba 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 eu fico louco de vinho de uísque de cerveja de pequeno agora saiu com as escobites verdes e vermelhas parecem os paulo ranger bebe todos todas 99% anjo perfeito mas aquele 1% é vagabundo ai eu to amando pra carai sabe e natal é isso natal é um mês de prosperidade é um dia só né ai um dia que se relembra o resto de todos ai cê vai ligando a televisão tudo ta passando de natal ai cê vai nas lojas tudo é natal só que os preços ta lá em cima ai dá aquela vontade mais de cê matar a Dilma porque cê tem porra nenhuma negado que comia peru aqui em casa não comia peru festa né ou não vai comer um galo uma galinha se tiver né um galinheiro não vai comer isso os presentes cê dava de 50 cê ta dando de 1,99 porque a crise ta tanto né né mais nem 1,99 a partir de 1,99 ai cê pensa obrigado viu Dio cê mora aqui ó vontade de te matar é mato viu natal é uma véspera muito boa natal é uma festa topíssima top sabe natal é top não sei porque é top sei lá acho que porque cê tem um feriado porque cê não trabalha dia 24 pra dia 25 e dia 26 a cerveja que sobrou dia 24 e 25 cê te chapela tudo entendeu ai cê vai depois do natal vem um ano novo ai vem aquilo ai cê fica na família de televisão e fica tão bom hoje a festa é sua hoje a festa é nossa é de quem quiser é bom muito lindo isso sabe muito lindo até eu queria ser rico muito rico sabe pra mim ajudar as pessoas parentes beber muito muito mesmo de vida cara sabe queria muito queria beber muito natal é isso gente eu amo natal mas só que todo ano eu peço papai noel papai noel faz eu crescer Jesus faz eu crescer mas infelizmente um dia eu vou crescer gente um dia eu vou crescer no dia que eu crescer eu vou gravar um vídeo ó cresci é vai demorar muito 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 mesmo eu vou gravar eu gravo filho demorou moço esse foi o vídeo sobre o natal agradecido por vocês agradecido mano já agradecido pelo natal agradecido pela festa agradecido por mim por eu estar voltando pro canal que lindo gente eu vou chorar ai me segura me segura me segura me segura ta batendo ta batendo ta batendo parei então gente é isso foi meu vídeo quem gostou da like compartilha nas redes sociais minhas redes sociais vão ta aqui na descrição do vídeo tem snapchat né pra quem quiser mandar os números é pras mulheres viu e tem meu instagram meu negócio tem o agora eu to voltando com o meu cara que ta gravando meu cameraman o André salve salve André então o garona ta gravando e o Danilo também arrumou o pc dele pra editar os vídeos que vai ficar bacana semana que vem esse vídeo vai ta postado não essa semana eu to gravando eu sou burro ai vai ta gravado vai ta postado vou mandar um salve pro cipó ai que deu a sugestão dos vídeos pro pessoal lá do overdose lá pro pessoal do porão sempre mandar um salve pra Renata pras meninas pros meus irmãos pro meu irmão pro João Kleber pro André que é os parceria pra gerar o like ta compartilhando meus likes lá no no face lá ta ligado? muito obrigado se inscreve no meu canal quem não é inscrito e divulga meu trabalho porque meu trabalho é firmeza e quem não gostou velho foda-se foda-se beleza? então esse foi mais um vídeo e foca 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 e aí